Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho partilhar com vocês um vídeo muito diferente Para quem está a reparar no cenário, este é o meu primeiro vídeo aqui no canal Com este cenário aqui no escritório, finalmente estamos aqui Já não publicava um vídeo há séculos Porque, entretanto, a minha revista está mesmo quase a sair Portanto, mal posso esperar por partilhar também tudo com vocês No vídeo de hoje aquilo que eu venho partilhar são 4 looks Que vocês podem combinar com roupa e... Com roupa não, sim, com roupa normal de saída de rua E roupa interior, como combinar tops com soutiens E é basicamente esse o meu foco Este vídeo, como vocês já devem saber, é feito em parceria com a Tzenis Eu gosto imenso da Tzenis Nós tivemos agora um meet and greet na semana passada Na sexta-feira passada E eu gostei muito do meet Foi super giro poder conhecer-vos Estava tudo super bem organizado Gostei mesmo muito Vocês puderam levar revistas E foi mesmo espetacular Eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado Tenho imensa pena de não ter conhecido ainda mais pessoas Mas o tempo era mesmo muito limitado Mas pronto, foi muito giro mesmo E mal posso esperar que haja um outro meet and greet Portanto, vamos ver Vamos agora então passar para o vídeo Este vídeo, entretanto, quem esteve no meet and greet Já o viu um bocadinho E pronto, malta Eu espero muito que vocês gostem Bora lá começar Para o primeiro look eu escolhi o Soutien Lisbon Que é dos meus preferidos Porque não tem aro Dá um efeito super natural E eu basicamente fiz um mix com um top de veludo Que é muito giro mesmo É assim um veludo Bordeaux E basicamente eu gostei muito destas duas peças combinadas O top está neste momento aqui pendurado Mas basicamente eu combinei este top Com umas alças mais largas Todas trabalhadas E foi este o resultado Para o próximo look eu escolhi um vestido Que também está aqui Entretanto, está tudo aqui Escolhi este vestido para combinar com um portofino O portofino é também um dos meus Soutienis preferidos Porque é muito confortável Vocês conseguem combinar com N peças E ele é como se fosse um top Mas com um aro Que acaba por combinar perfeitamente A moda com o conforto E foi este o resultado Este próximo look é muito bom Muito muito ousado Eu diria que não é Qualquer pessoa que consegue vestir este top Se calhar mais para uma saída Mais para outro tipo de ocasião Acho que não é tanto para o dia-a-dia Mas digam-me vocês depois nos comentários Se usariam ou não Basicamente eu combinei um top transparente Com um Soutien Miami Special Eu adoro o Miami Special Porque é igual ao Miami Basicamente só que com mais graduação Portanto fica Ou seja, a graduação aumenta Portanto fica muito bonito mesmo E depois como o Soutien é todo Trabalhado também em renda Eu gosto imenso dele É muito confortável E acho que dá um resultado bastante giro Porque conseguimos ver um bocadinho Através do top Neste último look Eu decidi também gravar à noite Porque eu acho que isto é mais um look noite Porque basicamente Mas também podem usar de dia Porque isto é como se fosse uma camisa de noite Preta Isto é como se fosse uma camisa de noite Só que não é uma camisa de noite Porque é para vocês combinarem Esta peça que parece de casa Na rua Basicamente eu combinei com uns colans Ao xadrez de rede Não são ao xadrez, é assim de rede E depois o Soutien que eu escolhi foi O Soutien Viena Eu também gosto imenso do Viena Porque esta parte de cima Dá um toque muito diferente e especial à coisa Eu acho A mega tendência está nas alças E agora sim vamos ver como é que ele ficou E por hoje é tudo malta Estes foram os 4 looks que eu escolhi Para combinar roupa de rua com roupa de casa Para nós podermos fazer um show your bra Para mostrarmos o Soutien E como ele é bonito Por isso eu espero mesmo muito Que vocês tenham gostado deste vídeo Não se esqueçam de dar o vosso like Por favor deem like É verdade Entretanto o sorteio da Tzenis Eu ofereci 200€ na Tzenis também Por isso o sorteio também já saiu Já saiu a vencedora Já contatei Muito obrigada a todas as pessoas Que participaram nele Deem like no vídeo Pode ser que consigamos mais sorteios aqui na Tzenis E por hoje é tudo Notam um grande beijinho a todos E vemos-nos no próximo vídeo Beijinhos Tchau 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 Tchau